Aí, 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 querido, que bom, muito, muito obrigada por estar aqui. Boa tarde, boa noite. Tudo boa tarde, boa noite, né? Ele tá em Moçambique, gente, ele tá na ilha de Moçambique. Essa troca, essa troca distante e maravilhosa, obrigada, viu? Obrigado, Evo. E a gente vai ter um assunto hoje muito interessante, porque a gente faz aqui uma conversa, né? É uma... Eu acho que a gente vive de impressões, de sonhos, de sensações, e a gente tenta compartilhar com o maior número de pessoas que a gente consegue. E hoje eu quase me atrasei, porque eu tava correndo muito, né? Tava meio em trânsito, meio chegando, mas, assim, eu tô tão contente de poder estar aqui com você nesse momento. Eu tô realmente muito... Obrigada. Eu também tô contente. E a gente vai falar sobre essa... Esse sentimento delicado e absolutamente imprescindível, necessário, que é a empatia. A empatia, o que é pra você a empatia? Em primeiro lugar, como é que você está? Como é que você está nesse momento, nessa pandemia, depois de tantas mudanças, de isolamento, de uma nova... um novo... um novo olhar pro mundo, né? A gente tá olhando o mundo de uma outra maneira. Como é que você tá vendo o mundo hoje? Bem, em primeiro lugar, eu tô na ilha de Moçambique, como você disse, tô em Moçambique, que é um país que tá um pouco distante desta pandemia, não é? Um país que tem muito poucos casos. Moçambique não tem ainda nem 100 mortos por Covid, não é? Um país com 30 milhões de habitantes. Angola também tem muito poucos. Então, felizmente, no continente africano, esta pandemia não tem... enfim, não tem... pelo menos estava-se inicialmente, pensava-se que seria muito mais trágica e, felizmente, não está a ser assim. Por uma série de razões. Eu acho que tem a ver com isolamento, tem a ver, provavelmente, com questões climáticas também, com questões culturais. Enfim, a verdade é que aqui a pandemia não tem a mesma expressão do que tem na Europa. Por exemplo, eu estava... Tive também em Portugal, não é? Aliás, os primeiros meses eu passei em isolamento em Lisboa e depois já consegui vir para Moçambique. Então, estou agora já há um mês e meio, não sei, aqui em Moçambique. Mas, evidentemente, eu vejo, como toda a gente, com preocupação. Este é um tempo novo para todos nós. Eu acho que funciona também como um alerta, não é? Não é ainda... Há muito tempo que esta pandemia era anunciada, aliás, é muito interessante porque existem vários livros, vários livros de ficção, vários romances, sobre pandemias semelhantes a esta, não é? Eu terminei recentemente de ler um romance sul-africano chamado A Febre, que começa exatamente com um homem sendo infectado com um coronavírus em África e depois essa epidemia, enfim, transforma-se numa pandemia global e 95% no livro da população morre. Portanto, é um vírus, é uma estirpe de um coronavírus muitíssimo mais grave do que este que estamos vivendo. Mas, para dizer apenas que a literatura foi capaz de prever o que estamos... Enfim, uma situação semelhante a esta. Claro. E previu mais e melhor do que os astrólogos, por exemplo. Eu sempre digo é melhor consultar os escritores do que consultar os astrólogos, não é? O escritor... Tem uma frase legal que diz que o escritor é a antena da raça, não é? É, eu acho que, sabe, eu sempre lembro que a poesia começou por ser uma disciplina da magia, não é? E, portanto, a literatura começou por ser uma disciplina da magia, porque há algo de xamânico sempre, não é? Um poeta... Sem dúvida. É, e realmente não é inédito, eu acho, que ao longo da história da humanidade a literatura tem sido capaz de prever, de adivinhar, enfim, algumas tragédias. Neste meu último romance, Os Vivos e os Outros, há um personagem que tem uma tese, ele diz que... Acho que é neste livro. Ele diz que... Bem, o tempo não é linear, então talvez nós sejamos capazes de nos recordar, no presente, de eventos que nos marcaram muito no futuro, não é? Talvez sejamos capazes de nos lembrar do futuro. Por exemplo, quando você conhece a mulher da sua vida, o homem da sua vida, você tem essa sensação de que já conhecia, de que é um reconhecimento. É um reconhecimento, não é? Com amigos acontece isto. Com amigos é a mesma coisa, então. Aquelas pessoas que nos marcam para a vida são pessoas que nós temos a sensação de ter conhecido sempre. E talvez seja isto. Talvez nós nos lembremos dessas pessoas, tenhamos dessas lembranças do futuro, no presente. De qualquer maneira, os escritores, ou muitos escritores, têm um pouco essa capacidade. Eu quero falar duas coisas disso, essa sensação das memórias, que a gente não é só a memória de um encontro, que é uma coisa muito forte, muito poderosa, mas às vezes são memórias, assim, reminiscências que você não explica. É como se você percebesse símbolos em coisas, em pequenas coisas que estão ali, em imagens, em desenhos, em ruínas perdidas, no meio de uma selva, enfim, nos lugares mais remotos, e você acha que aquilo compõe um desenho de alguma coisa que você conhece, de alguma coisa que te é próxima, que você vivenciou, ou pelo menos que fala profundamente com você, mas você não sabe juntar aquilo, você não entende isso. Essa memória acontece com você também? Com certeza, completamente. Eu acho que acontece com todos nós, de um nele ou de outro, não é? Essa sensação de reencontro, essa sensação de já ter vivido uma situação semelhante, isso que você diz de encontrar símbolos e depois, pouco a pouco, começar a ligar os pontos, não é? E, de repente, tudo faz sentido. Isso acontece, com certeza. E você sabe que escrever um romance é um pouco isso, não é? Para mim, que não... Enfim, eu acho que há duas escolas, pelo menos, entre os escritores, mas há uma escola... Há aqueles escritores que, quando começam a escrever, já têm o romance na cabeça, já têm a história pronta. E há outros, como eu, que não sabem, não é? Que têm uma ideia... e nós temos uma ideia, mas não sabemos o que vai acontecer e, portanto, escrevemos porque queremos conhecer o fim, porque queremos... Exatamente, queremos saber como termina a história. É verdade. E, exatamente, a segunda coisa que eu ia te perguntar era isso. Qual o seu processo? Como que você... Como vem a você a tua criação? Pois é isso. Eu acho... Sabe que eu sonho muito, não é? Eu sonho muito, sonho muito. Isto é, todos nós sonhamos, mas eu uso os meus sonhos no meu trabalho desde sempre, desde que comecei a escrever. Então, acontece muito eu sonhar com um desfecho. Não sei como vai... Como é que uma história se vai fechar e, de repente, é bom, vou-me deitar e sonho com o desfecho. Isso acontece muito. Então, para mim, o sonho sempre foi parte do meu trabalho, parte do meu ofício, não é? Eu gosto de lembrar sempre a história de um poeta francês que, quando ia dormir, colava, colocava na porta do quarto um cartaz dizendo silêncio, poeta trabalhando. É. E, para mim, funciona assim. Quer dizer, o sonho me ajuda. Eu descubro, muitas vezes, com os sonhos. Às vezes, sonho com um título, por exemplo, de um livro e depois começo a organizar o romance à volta do título. Às vezes, sonho com um personagem. Às vezes, sonho com uma frase. E, outras vezes, simplesmente, as frases vêm até connosco, não é? Alguma coisa que a gente escuta na rua. Eu terminei de escrever um conto a partir de um pequenino episódio aqui em Moçambique que nós estávamos meio perdidos e encontramos um pequeno restaurante numa praia e entrámos para tentar e perguntámos se o proprietário estava lá e perguntámos se servem as refeições. E ele disse, não, já não servimos as refeições, mas estamos abertos para a brisa. que é muito bonito. Estamos abertos para a brisa. E, a partir deste, estamos abertos para a brisa, aquele conto veio ter comigo, não é? Começou a desenhar-se e veio ter comigo. Então, muitas vezes, é isso. É uma frase que a gente escuta na rua. Filhos são muito úteis. Eu tenho uma filha pequenina e a minha filha, que agora tem dois anos e meio, sempre me oferece material. Frases fabulosas também, não é? Frases fabulosas, porque elas têm esse olhar inaugural sobre as coisas, não é? Elas veem o mundo como quem está vendo pela primeira vez e eu acho que nós, à medida que envelhecemos, vamos chegando para a verdade, para a realidade, não é? E as crianças têm essa lucidez absoluta. Elas veem as coisas como elas são e eu acho isso absolutamente delicioso. Mas se você pensar, a gente está sempre vendo as coisas pela primeira vez, não é? Aquele dia, aquele momento, essa circunstância, é sempre uma primeira vez. Para mim, é muito essa ideia de que é uma primeira vez. Eu tenho que lidar de novo com isso. Eu tenho que me reestruturar para isso agora. Isso nunca me aconteceu. É verdade, sim. Mas nós tendemos a não ver, não é? A deixar de ver. Acho que vamos ficando cegos. Eu acho que você falou uma coisa importante, que todo mundo tem isso. Todo mundo tem essa sensação de coisas que estão aí, que são próximas a eles e que eles olham, a gente olha e diz assim, isso fala comigo, isso significa alguma coisa, eu preciso descobrir o que é. E muitas vezes, eu acredito que o escritor, primeiro, ele canaliza. Como você falou, existem pessoas e pessoas, é claro, não dá para dizer o escritor, são milhões, mas tem um canal aberto. O importante é você não fechar esses canais que te ligam a esse processo de fluir, que as coisas possam fluir através de você, porque, no fundo, nós somos instrumentos de alguma coisa, que a criação não é exatamente nossa. Sim, sem dúvida. Eu acredito nisso, acredito nisso. Acho que... Bem, é isso. Comigo é assim. Talvez não seja com todas as pessoas, mas comigo é assim. É, comigo é assim também. Eu acho que, assim, a gente... De certa maneira, quando você fala assim, a frase, aquela frase... Eu tenho até uma crônica que eu escrevi dizendo que, de certa maneira, a gente rouba um instante exato. Você rouba da vida essas pinceladas, mas, na verdade, a vida está te oferecendo aquilo. São presentes... Tem uma frase que eu cito neste livro, também novo, acho que é do Baudelaire, que ele dizia o primeiro verso é de Deus, é Deus que oferece. É verdade. E depois o resto é connosco. E, mesmo na ficção, é um pouco assim. Muitas vezes, essa primeira frase que surge, que a gente não sabe bem de onde surge, às vezes vem ter connosco, por isso é que é tão importante a disponibilidade. Eu acho que o escritor tem, em primeiro lugar, que está disponível para receber. Está aberto, não é? Tem que estar aberto, exatamente. Mas eu estava me lembrando há pouco ainda, falando da questão de não ver, uma experiência interessante, Bruna, é você percorrer a cidade que você sempre percorreu, as ruas que você sempre percorreu, e, em vez de olhar para baixo ou para os lados, você experimentar olhar para cima. E aí você vai descobrir uma cidade nova que você nunca tinha visto, que é essa cidade que está um pouco acima do olhar. Então, às vezes, é questão da perspectiva também, não é? Isso, eu, enfim, eu dei algumas vezes aulas de escrita criativa, não muitas, e um dos pontos que eu sempre foco com os alunos é a questão da perspectiva, como a perspectiva muda a história, não é? Totalmente. Então, por exemplo, no Vendedor de Passados, que é um dos meus romances, o Vendedor de Passados é narrado por uma lagartixa que percorre, que está... quase toda a ação, a ação toda do romance acontece numa casa, não é? E eu precisava de alguém que tivesse esse olhar a partir de cima. Então, a partir... como a história é contada por uma lagartixa, enfim, é completamente diferente se eu tivesse colocado o narrador como sendo o personagem principal, a história seria outra. Então, também tem isso, quer dizer, a importância da perspectiva, não é? A gente ter essa... tentar olhar o mundo através do olhar do outro. É, exatamente. E essa... Isso é muito ligado ao tema da empatia, que é o que você... Exatamente. É muito ligado esse olhar através do olhar do outro, assim como você compreende aquele sentimento, essa troca permanente de... Na verdade, para você entender a vida, para você criar um personagem, você só pode estar em outra pele. você não pode estar na sua. Exatamente. Seja da lagartixa, seja de quem for. Você só pode existir através do outro. Você não existe. Então, essa... Eu acho que o escrever, no fundo, é a arte mais sutil e talvez mais concreta da empatia. É, como o ator, não é? Como o ator também. Exato. Eu acho que escrever é um exercício de empatia. Você está exercitando a sua empatia porque exige que você se coloque permanentemente no lugar do outro. Mas ler também. Ler também, não é? Quando você começa a ler um livro... O leitor também faz isso. O leitor também faz esse mesmo exercício. E é por isso que eu venho defendendo, não é? Essa ideia de que a leitura desenvolve o músculo da empatia. Sem dúvida. Não, sem dúvida. E, portanto, o grande leitor de ficção tende a ser uma pessoa mais empática. E eu tentei até fazer essa pesquisa de ver se os grandes ditadores liam ficção. E eu fui descobrindo que os grandes ditadores eventualmente leem. por exemplo, Hitler lia bastante. Mas lia, sobretudo, livros de história. De história. Lia livros de história. Exato. Ou então não leem. Ou não leem de todo. Ou então tem aqueles que não leem de todo. Aqueles que a gente conhece bem, não é? Que odeiam o livro e simplesmente não leem. E acham, enfim, para eles um livro é uma entidade extraterrestre, não é? Então tem essas duas situações que é ou das pessoas nos grandes ditadores ou leem não-ficção, sobretudo história. É uma coisa que parece atrair. A mim também me atrai. Eles querem teses para adaptar como eu posso adaptar. Como o Nietzsche pode me ajudar a ser mais poderoso, de certa forma. Exatamente. No fundo é isso. E é também uma tentativa de se reconhecerem noutros déspotas, noutros ditadores, não é? E depois tem aqueles que simplesmente não leem. que é completamente diferente de você se entregar a uma leitura e se transformar naquilo. Se você... Porque eu... As pessoas muitas vezes em entrevistas me falavam Ah, mas você é uma escritora e uma atriz. E dizem assim, mas o escritor ele só é um ator para dentro. Mas, de certa maneira, ele tem que atuar em todos aqueles personagens. Tem que ser capaz. Exatamente. Ele só não joga fora, mas ele joga ali no que ele escreve. Exatamente. O escritor tem que ser capaz de ser os outros. Por isso é que às vezes a mim me faz um pouco de impressão esta coisa de... Ah, um escritor negro. Ah, um escritor... Porque o escritor é um ser plural. Não tem gênero, não tem cor. É. Uma mulher escritora. O que é isso? Um escritor é um ser plural por natureza. Não é? Se eu estou... Eu não escreveria para os homens. Exatamente. Ou você para as mulheres. Exatamente. Você tem que ser capaz de ser um homem. Não é? E quanto mais distante for de você, melhor é. Mais você sente... É interessante porque mais você sente que está canalizando. E melhor... Normalmente melhor é o livro. Há um livro do escritor angolano, o Calafi Palanga, que foi publicado pela Todavia no Brasil, que se chama Também os Brancos Sabem Dançar, que é um livro que eu gosto muito. De alguma maneira também estive na gênese do livro, porque... Como chama a Guadalupe? Também os Brancos Sabem Dançar. Tá, também os Brancos Sabem Dançar. E o autor chama-se Calafi Palanga. E o livro está dividido em três partes. Na primeira parte há um narrador que é o próprio Calafi. Depois há um narrador que é uma mulher portuguesa e por último há um narrador que é um polícia dinamarquejo, sueco, enfim, nórdico. Onde o livro é melhor é onde o narrador não é de todo o Calafi. É no polícia dinamarquês, que é a figura mais distante dele. E é ali que ele se revela um escritor. Realmente. Então tem isso, quer dizer, o escritor é mais escritor quando não é ele. Quanto mais distante está dele, não é? E é curioso que você falou do leitor porque o leitor também tem essa característica, essa qualidade. Eu me lembro eu, uma garota adolescente no Brasil de família italiana misturada, porque tem um lado que é meio misto no mundo, indo para uma boa escola. Eu lia James Baldwin que teoricamente não tinha nenhuma relação comigo e aquilo me tocava profundamente. Então, assim, você como recepção da arte, você vai para lugares que você não imaginaria que você podia ir e que o autor provavelmente não imaginou eu vou ter uma garotinha de 15 anos lendo maravilhado o que eu estou escrevendo e sofrendo comigo. Ele não pensou nisso. Exatamente. Concordo completamente. Eu acho que a grande literatura faz-nos perceber que nós somos a humanidade inteira. Cada homem é a humanidade inteira. Quando olhamos o outro nos olhos acabamos sempre quando nos aproximamos o suficiente do outro acabamos sempre por perceber que o outro somos nós. Sem dúvida. Porque nós temos todos os outros dentro de nós. Temos todos os outros precisamente. Nós somos todos e todos são nós. então é tudo tudo é tudo então é por isso que assim o que dói muito quando eu sinto essa coisa separatista eu acho muito violento isso muito muito embrutecedor né do conhecimento do desejo de compartilhamento dessa é como se arrancassem um pedaço de dentro de você. Verdade é verdade é verdade eu também sinto o mesmo eu acho que é uma coisa que não é que não é verdadeira não é e no fundo é o que todos os totalitarismos ambicionam também não é criar fronteiras e todos os totalitarismos gostam de muros exatamente eu acho que um tempo interessante eu acho que este tempo que nós vivemos tem um lado interessante que é esse lado da abolição de fronteiras quer dizer cada vez mais percebemos que não há fronteiras por exemplo eu fui quando eu estudei quando era criança estudei havia aquela ideia de que ah o homem é o único animal que e pouco a pouco nós fomos percebendo que não é o único animal que é o único animal que tem consciência depois percebemos que tem autoconsciência depois percebemos que há muitos animais que têm isso é o único animal que cria instrumentos depois fomos percebendo que há muitos animais que criam instrumentos então pouco a pouco foram-se abolindo essas fronteiras que criámos que eram fronteiras inventadas a mesma coisa hoje em dia com a questão do sexo percebemos que mesmo isso que era uma fronteira absoluta agora percebemos que não há fronteira também que não há fronteiras fixas absolutas e não há em nada e isso é assustador por um lado porque estamos habituados a viver dentro de fronteiras e ao mesmo tempo é uma aventura extraordinária perceber isso claro porque as pessoas elas acreditam no compartimento como uma forma de proteção é como se aquele espaço pequeno da fronteira e do que te compartilha do que te molda fosse uma coisa que te proteja e essa e a alma a alma da gente é uma coisa livre é uma coisa em expansão é uma coisa que não tem formato e que quanto mais ela é abrangente quanto mais você justamente essa pluralidade essa possibilidade de se jogar e de se lançar em tudo quanto mais você compreende e atinge uma pequena partícula disso porque não é fácil mais você vai entender o teu momento o teu design o mundo sem dúvida sem dúvida há pouco a gente estava falando que quando você se aproxima o suficiente enfim se aproxima do outro você percebe que é o outro mas é mais do que isso é quando você isso entra a humanidade mas quando você se aproxima do outro que não é humano vamos dizer dos animais das plantas etc você também percebe que você é esse outro também então você percebe que é o universo cada homem não só é a humanidade inteira mas cada homem é o universo inteiro claro e essa energia que rola por exemplo eu falei com você no telefone eu falei preciso dormir um pouco cheguei de madrugada não dormi nada bom eu tenho gatos e cachorros então assim deitei já vieram os gatos com saudade e tal e aí fica essa troca de energia e aí eu falo assim eu vou descansar na energia do bicho sabe eu vou descansar nessa troca eu não vou dormir mas eu vou fazer isso um eterno fluir eu vou fazer disso uma sabe uma coisa que vai me alimentar também vai me nurture vai me dar alimento mesmo vai me fazer bem e vai fazer bem para o bicho é claro com certeza acredito totalmente sem dúvida e funciona também com as plantas sem dúvida sem dúvida sem dúvida a natureza é o ponto de equilíbrio a gente destrói a natureza a gente perde a nossa raiz a gente perde o nosso equilíbrio a gente perde a harmonia a gente perde a possível a possível sobrevivência não só nossa da espécie né de tudo que a gente conhece como vida acabou lembro lembro o Ruben Fonseca que gostava de abraçar as árvores né ai nossa aprendi muito com ele também sobre árvores a minha também eu aprendo muito com ele sobre a natureza sobre essa relação de proximidade com tudo né como nós somos construídos pelo outro e esse outro já não é humano somos construídos pelos vírus pelos micro-organismos e é interessante que quando você estava falando dessa coisa do autor da forma que você se relaciona com a criação né eu estou escrevendo a série para a HBO né escrevo a vida secreta dos casais é uma série grande com muitos personagens e tal e eu tenho uma sensação dentro de mim que o meu trabalho na verdade é um trabalho de desvendar é como se eu tivesse que tirar a poeira sabe quando você acha relíquias que eles tiram a poeira e com muito cuidado com muita delicadeza para não né não destruir aquela que você faz o autor faz um pouco isso ele vai num lugar de alguma coisa que já está lá já existe e você simplesmente tem que trazer ela para essa vida aqui e desvendar de soterrá-la né tirar ela daquele soterramento ou sei lá onde é que ela esteja que plano que ela se encontra sim sim é essa a sensação que você tem de estar descobrindo alguma coisa que já lá estava a mesma coisa quando nós vamos construindo a história para mim o momento mágico é esse ponto em que as histórias começam todas a unir a amarrar a convergir até a convergência e de repente você percebe o que é que andou fazendo muitas pessoas perguntam assim como que você é o teu professor Arthur Waller eu falo assim os personagens eu não escrevo são os personagens que eu preciso correr atrás dele para saber para ter tempo de ver o que eles estão fazendo porque eles é que conduzem então eles me surpreendem e você fica com aquele oh meu Deus olha o que eles estão fazendo que gente louca com certeza eu acho que você deve estar mais uma vez você tem que estar disponível para acompanhar os personagens eu e o Mia você sabe que eu e o Mia fizemos agora uma pequena lição uma lição e agora estamos preparando uma coisa um pouco mais ambiciosa e chamamos método xamânico de escrita criativa porque exatamente a ideia é essa de estar aberta a alguma coisa que vem e a operação consiste em não ir contra isso em acompanhar o que está acontecendo então se um personagem te leva para um determinado caminho o que você tem que fazer é informar-se sobre esse caminho mas deixar o personagem ir agora evidentemente você não tem todos os conhecimentos então se ele vai para um determinado caminho eu não conheço aquele caminho eu tenho que o acompanhar tenho que ir estudar tenho que ir aprender sobre aquele caminho mas vou seguir vou atrás ele te ensina ele que ensina exatamente e não vale a pena você resistir não vale a pena você resistir não resulta eu sempre lembro uma história com a Rosa Monteiro que é uma escritora espanhola fabulosa tem este livro que todos os escritores deveriam ler que é a louca da casa louca da casa é a imaginação e é um livro divertidíssimo não vou ler vou ler é divertidíssimo você vai gostar é um livro incrível e ela é uma pessoa também deliciosa e ela ela tem uma tem uma opção todos nós temos opções e ela tem uma opção com anões todos os livros dela têm anões e ela conta que um dia escreveu um romance e aquilo aquilo os críticos começaram a chamar a atenção para isso e ela disse não vou ter pessoas pequenas neste livro e o livro não avançava ela lutava contra o livro lutava contra o livro o livro não avançava até que finalmente foi ela começou continuou acabou terminou o livro e o livro foi publicado ela foi para a primeira entrevista e o jornalista olhou para ela começou a rir e disse então Rosa mais um anão nesse livro e só nesse momento ela percebeu que havia uma personagem que começava com uma estatura normal e ia reduzindo ia diminuindo de estatura até então não é a verdade você não pode você não pode ir contra os personagens não pode ir contra as suas opções porque é isso que faz que te leva a escrever então que você tem que fazer isso é seguir porque esse sentimento que a gente está conversando aqui como se fosse um sentimento para autores ou para escritores ou para leitores é na verdade é um sentimento para a vida de qualquer ser humano na vida você não pode ser inflexível você tem que ir descobrindo a vida como ela te conduz você tem que ter as mudanças a capacidade de driblar e de andar conforme o balanço da vida o ritmo que ela tem eu acho que a palavra Bruna a palavra é a intuição perfeito é a intuição e é isso que nós tentamos trabalhar nesta oficina economia que nós tentamos é exatamente isso é como usar a intuição como você potenciar a intuição porque a intuição é algo muito difícil de definir muito difícil de definir mas essa capacidade de aprender uma coisa que está lá e você se entrega simplesmente e segue e descobre é a intuição você pode chamar de outros nomes mas enfim vamos chamar de intuição e é isso é como usar a intuição para a sua vida isso vale para a literatura mas como você disse vale para a vida deixar-se guiar mais pela intuição do que pela racionalidade é assim quando você está a dançar você não pode pensar que está a dançar você só funciona se você se entregar se você se esquecer como tudo como tudo como tudo é naquele momento de esquecimento que funciona se você estiver a pensar agora vou mexer o pé direito vou mexer o pé esquerdo não vai resultar não é? resulta quando você se entrega e se esquece eu lembro uma história que o Gonçalo o Itávar um grande escritor português que eu gosto muito jovem nasci de Angola o Gonçalo conta que uma vez estava num hotel a escrever e houve uma inundação e ele só percebeu que havia uma inundação quando já tinha água pelos joelhos porque ele estava ele estava de tal forma entregue à escrita nesse estado de exaltação de esquecimento de transe como você queira chamar que ele só se deu conta quando já tinha água pelos joelhos eu acredito nisso realmente acho que de facto quando você está a escrever com uma grande intensidade daqueles momentos em que a escrita flui não é? você se esquece que é quando resulta mais não é quando você pensa acho que a seguir vem a seguir você pode passar horas depois a cortar no fundo também escrever é muito cortar não é? sem dúvida mas aquele momento de exaltação quando você se entrega quando você se esquece quando você segue a sua intuição é isso que conta eu acho que é então não sei se se treina mas talvez nós devêssemos fazer isso desde criança não é? talvez nas escolas devêsse haver uma disciplina de intuição sem dúvida a intuição pelo contrário a intuição ela é ela poderia já foi muito vista na história como um atributo perigoso muitas vezes atribuído mais para as mulheres as rostas o sentido o sexo sentido feminino exatamente e os homens desenvolveram como defesa até essa forma mais inflexível mais endurecida menos capaz de balançar conforme o vento por isso que em geral eu detesto generalizações mas assim o homem quando ele é inflexível ele tem mais facilidade para se quebrar concordo completamente 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 sim sim sem dúvida eu acho inclusive que eu acredito nesta eu defendo muito estes governos que agora há na norte da Europa que são dominados por mulheres ou seja onde há uma maioria de mulheres porque não adianta nada ter uma mulher no poder eu acho que a diferença nota-se senão você tem uma Margaret Thatcher de facto pode haver diferença quando é um governo maioritário de mulheres e aí sim eu acredito que possa existir uma maneira de conduzir no feminino e que passa por isso passa pela intuição passa pelo diálogo e provavelmente é algo que nós homens temos que reaprender eu acho que muitas muitas vezes pela sociedade que a gente formou com valores machistas as mulheres as que queriam ser bem sucedidas elas desenvolveram as piores características desses homens invencíveis duros debochados cínicos irônicos no mau sentido que ironia é uma coisa divertida mas eu gosto do humor adoro humor mas enfim esses atributos que fogem dessa mulher perceptiva dessa mulher da mulher que é uma mulher da floresta que é uma mulher da da essência da terra da vida do mágico é a mulher que também é a mulher que alimenta é a mulher que abarca a mulher que dá colo a mulher que sabe quando vem temporal que cheira no ar as coisas em vez de ser isso em vez de desenvolver isso e não precisa ser uma coisa feminina é uma coisa masculina feminina todos nós somos tudo mas pelas distorções da sociedade algumas mulheres que quiseram ser mais poderosas ou mais né a questão é que elas a mulher sozinha no poder no meio de homens tende a ser mais para a pista que o papa não é? exatamente exatamente é isso então é muito difícil você conservar o feminino tanto para a mulher e ser alguém que faz coisas que são significativas e relevantes para você pelo menos e tanto para o homem também porque é importante que o homem desenvolva esse feminino assim como é importante que a mulher desenvolva o masculino essa simbiose é que vai fazer o ser não concordo completamente eu acho que tem que haver um trabalho de reeducação mesmo tanto do homem neste caso sobretudo do homem mas também da mulher porque como você disse também a mulher se deixou distorcer por esse pensamento machista é que você ainda você tem essa grande qualidade que você vive perto da natureza você vive num lugar quase imaculado você vive na essência você e o Mia tem a facilidade de é como o Guimarães Rosa quando eu fui para o sertão eu falei assim ah gente o Guimarães não escutou essas pessoas e escreveu porque eles falavam como o Guimarães escrevia era maravilhoso né e o Guimarães é um dos maiores do mundo e então assim vocês tem isso em volta isso não se perdeu mas quem vive nos grandes centros urbanos do mundo inteiro e que pega a distorção logo de frente e mora em pequenos apartamentos e se distanciou de uma tal forma da natureza criança que nunca viu uma formiga entendeu aí fica muito difícil você recuperar esse chamado da floresta sim eu acho que é uma outra coisa Bruno a minha experiência aqui nesta ilha é mais do que isso talvez mais importante do que isso é você aprender a viver com menos sem dúvida é questão do despojamento não é o que acontece é que na cidade a gente tem temos demasiado e ter eu fui aprendendo isso pouco a pouco o importante realmente não é ter é fluir para que eu quero ter um barco eu quero eu quero poder ir daqui para ali num barco e fluir a viagem eu quero a viagem eu não quero o iata eu quero a viagem claro o objetivo o objetivo é o andar é fluir como você diz está certíssimo exatamente então isso é uma coisa que eu tenho aprendido aqui nesta ilha que é um lugar realmente muito pequenino e onde temos muito pouco você tem muito pouco vive com muito pouco então é aprender a não ter talvez fosse outra mais uma vez na escolinha talvez a gente você acha que nesse momento agora você acredita que nesse momento com todas essas grandes transformações que estão ocorrendo e tal a gente vai sair disso com uma nova consciência pelo menos estamos começando a movimentar uma nova consciência eu acho que eu gosto de acreditar que sim que nós estamos à beira de um tempo novo gosto de acreditar nessa ideia de que evidentemente isto é um aviso isso eu não tenho dúvida como disse antes eu acho que este vírus não é o vírus mortal não é como o da febre deste livro que eu falei há pouco mas todos os enfim os especialistas alertam para que pode repetir-se e pode vir a ser muito pior então é sobretudo pode servir sobretudo como agora como tudo na vida Bruna há de haver pessoas que vão compreender isso e que vão tentar viver de uma outra forma e há de haver pessoas que vão insistir em viver da mesma maneira não é e viver da mesma maneira neste caso é esgotando os recursos do planeta claro enfim vivendo com violência etc etc então nem todos aprendemos nem todos estaremos lições daquilo que vivemos infelizmente você acha você acredita que o mundo tem mais empatia hoje do que teve no passado isso eu tenho a certeza absoluta basta ver você olhar para trás que é uma coisa que poucos nós fazemos mas eu tenho alguns romances históricos tenho três romances históricos dois deles passados no século XIX e um deles passados no século XVII e século XVII era uma época para mim foi muito importante escrever este livro porque tive que morgulhar muito fundo nessa época e era uma época de uma crueldade extrema dificilmente você chegava aos 30 anos vamos dizer sem ter assistido a um crime ou sem ter praticado um crime grave ou seja sem ter morto alguém sem ter visto alguém matar alguém era a normalidade era a normalidade a morte era matar e morrer era a normalidade da inquisição assim como se você vai dois mil anos atrás você jogava os cristãos aos leões e era espetáculo era entretenimento mas século XVII você queimava pessoas vivas e era entretenimento atenção exatamente a forca na praça pública quer dizer era entretenimento e mais a questão da escravatura você não tinha ninguém que sonhasse com um mundo sem escravos quer dizer as grandes utopias os grandes livros sagrados nenhum deles foi capaz de imaginar um mundo sem escravos era algo inconcebível claro exatamente era algo inconcebível é normalidade porque a gente quando fala de escravatura a gente está pensando só na né mas os escravos sempre existiram a história da humanidade é uma história de escravatura claro evidentemente de conquista de morte mas o mais louco é isso é que não havia a perceção de que poderia haver um mundo sem escravos essa ideia não existia não existia a ideia quer dizer se não existe a ideia não há possibilidade de a realizar então não existia nem a ideia não é as grandes as democracias gregas não é as grandes utopias todas eram feitas pensando o homem livre e depois tinha os escravos e depois tinha os escravos não é a bíblia porque não chegava não chegava ao último grau os livros sagrados a bíblia o curão eles nenhum deles fala na libertação dos escravos sugere a possibilidade de um mundo sem escravos pelo contrário eles teorizam sobre como enfim erguer uma sociedade não é sempre na escravatura então só isso você vê como era um mundo como nós evoluímos como nós melhoramos como a empatia as pessoas têm mais empatia hoje porque é isso você não pode torturar alguém se você imaginar que esse alguém é você claro não é um torturador não tem empatia no momento em que o torturador sente que aquela pessoa que ele está a torturar podia ser ele ele não consegue mais fazer isso não é não consegue mas isso assim você pode você nem precisa pegar o exemplo extremo de um torturador ou de um enfim um estuprador mas pegar a relação das mulheres com seus funcionários sem dúvida você fala assim peraí mas se inverte essa situação por dois dias e aí então assim as pessoas estão muito ainda tem uma grande camada ainda muito alienada muito distante mas eu acredito que nunca nós estivemos tão próximos desse caminhar da empatia para virar um grande movimento humanitário porque eu acho a humanidade quer dizer a evolução é isso mesmo há momentos de recuo há momentos em que há recuos mas a seguir há avanços de novo e esses avanços são maiores então eu acho que nós estamos num momento assim houve um momento de refluxo e agora começa está começando eu creio esse movimento esse novo avanço e esse novo avanço vai nos levar bem mais longe acredito acredito que a gente vai ver mudanças grandes agora o que se passa o que se passa é que nós partilhamos este tempo com gente que não é deste tempo com gente que vem lá atrás e não conseguiu adaptar-se está aqui que está aqui e não conseguiu adaptar-se e são essas pessoas que não são deste tempo que são de um tempo longe e que por isso falam desse outro tempo com saudade querem realizar hoje esse outro tempo que já não é possível eu acho que essas pessoas têm que se converter a este tempo o grande desafio é esse no fundo é de conseguir que essa grande massa porque é uma grande massa de pessoas se converta ao tempo atual mas não acho que vá haver um recuo absoluto isso não não acho mesmo acho que nós vamos avançar essa é a lição que nós tiramos olhando para trás é que há recuos sim mas no geral há mais avanços do que recuos sem dúvida eu acho que a vida é uma é uma lição de humanidade a gente passa aqui para ter uma lição humanitária eu acho que as melhores cabeças almas sejam voltadas para o que forem pode ser literatura pode ser ciência pode ser plantar coisas pode ser fazer uma comida tem tanta tem tanta atividade tem tantas ações bonitas na vida cuidar de bichos enfim é quanto mais você humaniza os teus valores quanto mais você tem uma escala límpida de sentimentos você está mais você está aqui na tua plenitude mais você está aqui vivendo de fato o que você precisa na verdade assim para resumir isso tudo numa palavra eu diria você descobriu o teu propósito né sim sim acredito nisso acho que sim você eu acho você é um cara extraordinariamente com com essa visão humanitária sabe eu vejo até não só nos teus personagens mas na em tudo em tudo que você faz é como se você quisesse mostrar um ângulo preciso né de um olhar isso é bem legal você sabe que eu lembrei falando disso eu lembrei uma coisa que não tem nada a ver né mas eu lembrei da minha mãe que ela ela falava assim para mim vem cá ver uma coisa vamos pôr um pôr de sol ou uma planta ou qualquer coisa né e eu falei assim eu estou vendo ela fala não 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 você tem que vir aqui onde eu estou sabe tem que olhar desse minuto onde eu estou olhando aqui desse ângulo assim ela queria aquela precisão para ter certeza que eu estava vendo da mesma maneira que ela eu acho que tem um pouco isso no autor né é tem mesmo tem mesmo é isso que falávamos no início né que é essa essa você tem que tem que conseguir colocar-se na pele do outro e quando você não faz isso honestamente quando você não faz isso totalmente o romance também não resulta fica falso né então isso nota-se o leitor o leitor vai perceber isso você não consegue enganar um leitor ok então eu acho que essa é outra coisa que eu falo com os meus alunos é isso você tem que ser autêntico tem que ser inteiro enquanto escreve né e tem que conseguir ir ao fundo de si próprio e também e expor-se porque também é sempre um ato de exposição né escrever é um ato de exposição você está expondo e com isso também está sendo o outro né sendo você profundamente você está sendo o outro também né e de certa maneira um bom livro ele tem um propósito falando de propósito um bom livro ele deixa alguma reminiscência de mais humanidade né ainda que você não saiba que você o autor não saiba disso não é até porque o autor como também já falámos quer dizer acho que o autor aprende com o livro você sai transformado de um livro que escreve você quando termina de escrever um livro já não é a mesma pessoa espero não é porque você aprendeu com aquele percurso com os personagens então de alguma maneira também tem isso que é a escrita como terapia não é como como a escrita te pode é isso tu pode melhorar porque te torna mais empático torna mais capaz de empatia é e ele nem é seu como você falou a ideia que é meio clichê do filho mas não é teu não é para você não é uma coisa é uma coisa porque tem outra coisa tem outra coisa que é comigo acontece muito é assim quando eu termino um romance e publico na primeira entrevista eu nunca sei o que vou dizer não sei os jornalistas perguntam eu não sei não sei sinceramente e vendo qualquer coisa mas não sei as primeiras entrevistas são sempre más depois eu começo a escutar os leitores você sabe eu começo a ouvir os leitores e os leitores me começam a explicar sobre o que é o meu livro e aí ouvindo os leitores eu percebo sobre aquilo que andei escrevendo tem sentido tem sentido porque a gente na verdade assim o autor ele tem que ver e não ser visto mas na hora que ele mostra é através de como ele é visto que ele mesmo vai se entender exatamente é isso eu acho que um romance só existe a partir do momento em que é lido e aí passa a existir de formas múltiplas porque também evidentemente nunca o livro é lido da mesma maneira claro e é essa multiplicidade de olhares que nós depois também vamos absorvendo e com isso vamos percebendo sobre o que é que é o livro afinal escrevi o que aí eu começo a ser capaz de falar sobre os meus livros mas só sou capaz de falar sobre os meus livros depois que eles começam a ser lidos antes de terem leitores eles não existem e é interessante porque trabalhando com poesia isso vai a um extremo porque a poesia ela é assim primeiro que ela é síntese então ela é muito restrita depois que os significados são quase sempre tem um lado oculto nela tem uma coisa que é dita muito clara para quem escreve e misteriosíssima para quem lê então e ao mesmo tempo cada pessoa lê de uma forma e põe naquele recipiente naquele lugar sentimentos diversos então você vê a multiplicidade de interpretações de um poema seu é muito surpreendente isso sem dúvida mas um romance também pode ter poesia eu gosto de romances precisamente que tem poesia porque no romance cabe tudo então também pode caber poesia eu gosto desses romances precisamente que te dão que te inquietam que não te dão não te dão também é isso a grande literatura também não te dá respostas no máximo ela te coloca perguntas ela te deixa uma inquietação e essa inquietação que é uma coisa presente na poesia também está presente de alguma maneira nos grandes romances então eu acho a grande ficção também tem poesia a poesia ela está presente em tudo sem dúvida deveria estar ela está às vezes a gente não vê mas ela está lá está lá e aí você saber ver você está assim eu estou olhando uma cena até feia teoricamente e no entanto tem tanta poesia ali dentro sabe sem dúvida e aí a foto também tem essa característica e você tem umas fotos muito bonitas também muito obrigado que tem esse olhar que tem exatamente essa busca desse olhar específico e a gente chegou no fim foi foi uma alegria muito obrigado eu é que te agradeço muito gostei muito mais uma troca generosa linda muito obrigada estou esperando você aqui na ilha ok você tem uma casa aqui eu vou para a ilha eu quase fui antes da pandemia visitar justamente o Mia e a Patrícia mas iremos iremos ok espero você muito 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 obrigado muito obrigado vamos que a vida sempre te traga poesia abrangência inspiração que esse teu talento floresça cada vez mais muito obrigado beijo grande beijo enorme tchau querido e aí Obrigado.